Clotilde, a cigarra que não sabia cantar, é o segundo livro de Camilla Simonelli. Para essa segunda publicação, a escritora contou com uma ajuda bem especial. Saiba mais sobre a obra na matéria. Era uma vez uma cigarra chamada Clotilde. Ela morava em uma floresta colorida, cheia de árvores e animais. Acontece que Clotilde era diferente das outras cigarras. Ela não sabia cantar e não tinha tantas habilidades. Quanto os demais bichos da floresta? Essa história surgiu em sala de aula. Nós estávamos fazendo um reconto e os alunos disseram para mim, tia, chegou a hora de você fazer outro livro. E eu disse, vamos fazer. Aí ele disse, vamos? Aí eu disse, sim, eu acredito que vocês podem me ajudar. Eu vou rascunhar em casa e vou trazer. E aí vocês vão dizer o que a gente coloca, que personagem. E aí a gente foi criando essa história, de fato, em sala de aula. Clotilde foi um nome que um aluno disse para mim, tia, eu acho que você tem que colocar esse personagem aí com esse nome. Esse nome vai chamar a atenção. E eu disse, eu acho que esse nome está perfeito. E aí quando a gente começou a escrever, eu acho que essa Clotilde é uma história escrita a 30 mãos. Porque cada um que chegava e dava sua contribuição para que a história ficasse do jeito que ficou e que pudesse chegar ao alcance de tantas crianças. Então eu sei que a opinião dos meus leitores, dos meus alunos, são fundamentais para que a história tenha encantamento e que possa trazer uma grande lição. Ela admirava tudo que os outros animais faziam na floresta. Mas ela não sabia fazer nada. Certo dia, os animais da floresta se reuniram para organizar um festival de talentos para comemorar a chegada da primavera, que ocorreria dali a alguns dias. Cada um apresentaria o que soubesse de fazer melhor. Como Clotilde não sabia fazer nada, ela decidiu ir embora. Clotilde é uma cigarra, né, que já está no título, né, que não sabia cantar. A gente sabe que é comum que todas as cigarras saibam cantar. E aí ela está numa floresta onde todos os bichos de lá sabem fazer alguma coisa e ela não sabe fazer nada, nem cantar. E aí ela fica muito triste, muito decepcionada e vai embora daquela floresta porque ela não tem a sensação de pertencimento àquele lugar. E aí ela vai embora. De repente ela conhece um grande maestro que diz Minha nobre, você pode conseguir, basta você querer. E ela diz, como? Eu não sei cantar de jeito nenhum. Ele disse, eu vou te treinar. E aí Clotilde começa a cantar lindamente e decide voltar para a floresta para contar a novidade para os seus amigos. E o que é que eu tento trazer de mensagem para as crianças, não só para as crianças, mas para os adultos também. Quem de nós nunca nos sentimos uma Clotilde na vida? Que achamos que não podemos, que não somos capazes. E aí com muita garra e determinação, nós somos capazes de fazer sim. A vida é cheia de desafios, cara cigarra. Mas se você acreditar na sua força interior e no seu potencial, serás capaz de superar qualquer obstáculo. Flau é um ilustrador fantástico. Ele consegue dar vida aos personagens como eu imaginei. Ele consegue sentir a minha imaginação e reproduzir num papel. A nossa parceria é tão grande, é tão forte, que eu só falei para ele, eu fiz, olha Flau, eu imagino tudo isso. Eu gravei um áudio para ele e ele disse, tá certo. E ele capta a mensagem de uma forma incrível. Então assim, o Flau, ele é um ilustrador que eu quero levar para a vida. Nas minhas próximas histórias, que já tem uma que está aqui a ponto de ser lançado, acredito que ano que vem. E ele já faz parte desse projeto. Depois de muito estudo, Clotilde entendeu que era hora de voltar para a floresta. Despediu-se extremamente grata por todos os ensinamentos que recebeu. Cumprimentou o Godofredo e foi embora. Eu tenho ele disponível. Quem tiver interesse, pode me procurar nas redes sociais. Camila.moreira.de E pode falar comigo no direct que eu tenho ele disponível. Estou tentando fechar algumas parcerias com algumas livrarias da nossa cidade para que eu possa deixar esse livro para que as outras pessoas tenham mais acesso. De repente, as luzes do palco se acenderam. Clotilde pegou o microfone e começou a cantar olá lindamente. A bicharada não aguentou de alegria e começou a dançar. Na vida, todos nós podemos alcançar nossos objetivos. Tentando, ora acertando, ora erramos, mas sempre aprendendo e nunca desistindo. Próximo dia. Obrigado.